Fala pessoal, quem fala é o Kodik, sejam muito bem-vindos a mais vídeos aqui do meu canal Hoje estou aqui para trazer um vídeo para vocês de um Skyward de Lucky Block, cara, é isso mesmo Um Skyward bem da hora mesmo, então bora lá, velho Primeiramente você vai aqui em laboratório do Hypixel e escolhe ali o Lucky Block Tem outro modo de TNT, são modos testes aí do Hypixel que são muito da hora mesmo E rapaziada, vamos tentar estar jogando aqui, velho É um pouco novo para mim, eu só joguei em uma live que eu fiz recentemente E bora lá, para quem não sabe eu faço live todo dia 3 horas ou 10 horas da noite, né? Lá pelas 11 horas, por aí Tem o Lucky Block vermelho que eu acredito que seja a mais traiçoeira A amarela que eu acho que é a que mais... Nossa, isso aqui é da hora, rapaziada, vou mostrar para vocês Essa azul, ela pode dar muito armadura Agora, esse baú eu vou ter que pegar as coisas erradas, eu vou ter meio que 5 segundos para pegar os itens Ah, não era não Ah, achei que era, rapaziada, é porque meio que tem um baú que ele aparece um monte de itens Acho que isso aqui, vai, vamos ver Não era também, não Tem um baú que ele aparece um monte de itens de diamante, de ferro E você tem meio que 5 segundos para estar pegando ele, nem é 5, é 2 segundos, tá ligado? Se você não consegue estar pegando, você meio que perde os itens Eu não sei o que isso faz, mano Tá, eu não sei meio que isso faz Mas isso aqui, ele é medieval e porn, eu não sei o que isso faz, mano Isso vai dar ruim Vai dar ruim, rapaziada Rapaziada, catei duas Lucky Blocks aqui Veio um Marshmallow Um cogumelo, né, rapaziada Um cogumelo ali que ele me dá 5 de corações quando eu estou me dando E tem essa Fireball que, mano, é muito bom, velho Bola de Fogo é muito bom, é muito roubado aqui Eu não estava usando esse cara aqui já para vocês terem uma ideia É muito roubado, rapaziada Dá para matar os caras muito fácil com bola de fogo Ó, tio, você matei, matei o cara Se você virou uma, gastei 3 bolas de fogo, já matei o cara Então bora lá, tio, na moral Tá, catamos esse ovo que eu nem sei o que ele faz Ah, ele faz ponte Olha, rapaziada, que da hora, tio Muito útil esse ovo, na moral Tá, tinha um arco que eu perdi Era com flecha explosiva? Não era Não era com flecha explosiva Basicamente, esse Lucky Block, ela só vai dar Itens de... para você tirar PVP, armadura, etc Essa armadura que me dá gelo para eu correr mais rápido E, mano, cadê o cara? Cadê o cara, rapaziada? Acho que já rapou os itens do meio Espero que não Tá, não catou tudo Ai, mano, tem um Ender Dragon aqui É impressão minha, tio Tá, beleza Tem cara ali, não tem? Eu vi um cara ali, eu tenho quase certeza Mano, eu estou mandando o quê, velho? Tá, tem um Ender Dragon Spawnaram um Ender Dragon, infelizmente Então a gente tem que pegar alguma coisa para recuperar a vida, mano Beleza, mano Já vou usar o meu cogumelo aqui Recuperei bastante minha vida E vamos subir aqui Mano, vamos subir aqui em cima, rapaziada Tem um cara muito forte aqui, mano Muito forte mesmo Vamos tentar matar ele com as bolas de fogo Cadê ele, rapaziada? Ele desceu ali embaixo? Eu não sei cadê ele, sinceramente Tá aqui? Eu não sei cadê ele, velho Tá, vamos tentar vir para cá Ele tá aqui, ele tá aqui, rapaziada Vocês viram ele aqui? Meu amigo, a gente tem que ser muito frio e calculei isso Vê ele aqui, ó Então, rapaziada É meio que eu taquei duas bolas de fogo E as luzes explodiram na minha cara Então, mano Vamos para a próxima partida aqui Tentar não fazer essa mesma cagada Que a gente fez, velho Então vamos lá É... Cara, essa textura é muito linda mesmo Eu vou deixar ela na 10 aqui Para quem quiser baixar Então vamos ir para essa partida aqui Pá Então, os lucky blocks Mano, eu vou reduzir um pouco O chat tá muito grande Será que eu estou achando? Mano Cara, como assim, cara? Eu peguei uma ovelha Que me tá arremessou 15 mil blocos, velho Aí tá me zoando, né? Tá, eu acho que na verdade O tamanho do chat tá da hora Eu tenho que reduzir um pouco disso aqui Aí vai ficar bom o chat Isso, rapaziada O chat tava muito grande Em questão de altura Mas bora lá, bora lá Mano, agora eu não vou perder não Não é possível Tá, se eu catar aquela ovelha Eu vou irritar ela muito longe E fala que é um arco explosivo Tá, não é um arco explosivo Aparentemente é só um arco normal Isso é ruim Essa picareta é o que? Ah, é jackhammer Velho, essa picareta é muito da hora Olha aqui, rapaziada Ela quebra Cabum É só um cabum então Tá de boa Eu assustei a toa O cabum meio que A pessoa te taca pra cima Só que senão Toma dano de queda Agora se for um launch Aí o launch tá dando de queda Não o suficiente pra te matar A maioria das vezes Mas é bem roubado Demais Pra falar a verdade Tá, vamos catar isso aqui Beleza Essa armadura O azul é mais focado em armadura Rapaziada Tá Eu vou catar isso aqui mesmo Essa bota aqui Parece ser melhor Vou catar essa bota aqui Parece ser melhor Dá uma calça, por favor Cara, só veio bota, mano Porra Fazer uma Abra uma loja de tênis, mano Tá, vamos abrir aqui O que aconteceu, mano? Eu sinceramente não sei o que aconteceu, rapaziada Eu fui tudo transportado pra cima Eu ganhei um lobo E Mano, aparentemente Eu tô em cima de algum Eu tô com um Wither, rapaziada Eu tô com um Wither muito louco Deixa eu matar os caras com esse Wither aqui, mano Como é que eu corro com ele, véi? Não sei como é que eu corro com o Wither, véi Ataca ele aqui, ó Ataca aqui, mata, 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 mata Rapaziada, rapaziada Eu meio que Aparentemente eu miro Olhando pelas direções, né? Eu acho que é, rapaziada Deixa eu matar esse cara aqui agora Tamo com o boss, né, mano? Tamo com o boss, tamo com o boss Mata esse cara, por favor Mata esse cara Tá, ele foi arremessado muito longe Ah, ele fugiu, mano Ele fugiu Eu não sei por quanto tempo que é isso Mas eu espero que seja bastante Mata um outro cara Rapaziada, tamo de Wither, mano É isso, tio Não tá nem aquele cara ali agora, véi Tá, vamos derrubar a ilha dele inteira aqui, mano Que na moral, a gente tá com o Wither, mano Acho que isso aqui é uma das coisas mais OP que tem E achei muito da hora, mano Aqui eu não tenho que fazer nada, né? Só tenho que Oxi, ele me prendeu O que ele fez com o meu Wither, mano? Vou, 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 vou Rapaziada, o que esse cara fez, mano? Tá, aparentemente ele tá escondido Ou eu matei ele? Não sei se eu matei ele Ou se ele tá escondido, mano Sinceramente eu não sei Vou dar uma subidinha aqui Tacar mais coisas na ilha dele Tá, tacando Eu acho que ele morreu, mano Não tem como ele ter sobrevivido Eu acho que não tem como Ao menos que ele esteja de Shift, né? Vamos subir mais um pouquinho aqui Eu não posso apertar Shift Porque se eu apertar Shift Meio que eu vou Tá soltando tudo que eu peguei, né, mano? Ele tá morto Isso, o que é isso? Vou, 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 vou O cara tá me matando, rapaziada Tentando matar Vou matar ele aqui agora Matou, ele matou, rapaziada Ele me matou Me matou, ele matou Ele me matou Vou matar ele aqui, ó Tacar a cabeça de Wither Matamos Matamos ele no Wither, rapaziada É muito top mesmo esse modo Então, mano Bora pra essa partida aqui, velho E, mano Tá difícil Conta pra vocês Mas, beleza Vamos cortar esses incidentes aqui Tá Isso aqui vai me dar armadura, né? Se eu não me engano Ó, já catou duas armaduras Eu só peguei Não bota, cara Não sei porquê Ó, eu catei um boss, mano Tá, rapaziada A gente vai ter que tentar usar esse Glazer aqui pra tá Tá desfazendo a gente Ué Glazer tá muito bugado, tio A Monolase é muito ruim, rapaziada Falar bem a verdade O Reaper é muito mais empolgante Tá E eu não tenho bloco Eu tô lascado Mano O que que eu vou fazer? Já dá pra gente ir pro meio Vou catar umas terras aqui Porque com as terras A gente já consegue subir ali no meio Aparentemente é mais lagado Esse modo, mano Não sei porquê De ping Acho que é porque eu desejo mais A máquina do Hypixel Mas é muito legal Falar bem a verdade pra vocês E, tipo A rapaziada Geralmente não vem muito no meio Ih, essa partida O Hypixel tá lagando, mano Não sei Kabum Que padrão, né Toda hora eu tomo esse kabum Até esses baúls aqui O mais rápido possível Ih, tem um cara aqui Tem um cara aqui Rapaziada, lasco Vamos fugir daqui Vamos fugir daqui Beleza Recuperamos o tempo de vida Me fala que alguém fez alguma ponte Por favor Me fala que alguém fez alguma ponte Dá pra gente fazer esse pulo E descer aqui embaixo Que eu tava nos aqui O mais rápido possível Ah, mano Nunca tem um zumbizinho, né Mano Pra me atrapalhar, não Tá, mata um zumbi Beleza Eu preciso de alguma coisa Urgente, cara Eu perdi a espada A única espada que eu podia ter pego Eu perdi Tá Vou ficar bem em cima Dois itens Aqui que eu preciso de item Fica a espada Finalmente Ficou duas espadas aqui Agora Uma espada pelo menos Agora pelo menos Eu posso tentar Fazer alguma coisa, né Rapaziada Mas eu nem tentar Eu poderia O cara pulou aqui embaixo Rapaziada O cara pulou aqui embaixo Mano Matei o cara Rapaziada Não bota fé Não vou conseguir cair Primeiro que os itens Eu acho bem difícil Que alguém tampe aquela água ali Porque Tem muita água aqui mesmo Mas Falta quatro caras ainda Os baús foram Recolocados, né Refilados Mas porém Eu não consegui pegar Nenhum item Eu acredito O que a gente pode fazer Mano Não sei Pela minha verdade Eu não sei Ah Tem baú aqui Que sorte Mano Se não tivesse baú aqui Eu estaria muito ferrado Que sorte que tem baú aqui Na moral Beleza Eu até abri aqui Não posso perder nenhum item Porque eu tô Bem ferrado Ah, mano A mesma espada Velho Tá me zoando Tá, mano Não veio nada Ah Viu uma chuva de flash Que legal A gente não chegou Eu fiquei imune Eu não sei porque Eu não tomei nenhuma Acá tá no bloco Pelo menos Tá Vai quebrar isso aqui Esse aqui faz uma ponte Tá Pegou um explosivo Beleza Tamo um pouco forte Vou precisar só do Nossa Agora tá legal, hein Me dá maçã Me dá maçã Que eu não peço mais nada Esse capacete fez eu pegar fogo Se ele fizer Eu não quero ele, não Ele não fez eu pegar fogo Então tá de boa Ele tá impulso Me dá impulso, não dá? Esse negócio Me dava impulso, mano Não dá, não Tá brisando Tá Esse olho do fim É complicado Porque Tem que mirar exatamente No lugar Pra ele destacar pra cima Que nem a certeza Tá ligado? Ah Que mentira Rapaziada Tamo vivo Tamo vivo Beleza Tem uma ponte Ué, velho Consegui botar bloco Aqui, rapaziada Consegui Tamo vivo Tamo vivo Ainda bem, mano Eu tenho que sair daqui O mais rápido possível Porque o cara Não vai me dar paciência Alguma Tá Dá pra gente fazer Esse pulo aqui Eu sei que tem uns baús aqui Ainda bem que eu não quebrei eles De nada do tipo Cabum Ah, tá safe Esse cabum Tá Vamos cortar esses baús aqui Mais rápido que a gente conseguir Porque, mano Literalmente eu tenho Um x1 com o cara Isso explode Isso explode Isso explode Isso explode Tá, tamo safe Tamo safe Beleza Vamos abrir esse outro lucky block Veio o que? Veio carne, mano O que que essa carne faz? Ah, eu quero pegar esse negócio Que caiu aqui embaixo É uma ender pearl Eu não sei o que essa carne faz Eu tenho que dar uma lida nela Espero que o cara não venha Ela Me dá três efeitos de pote aleatório Pelo que eu entendi, tá Não entendo muito bem inglês Mas dá pra dar um entendido Ele por cima Mas arco Esse arco também é bom Tá O que mais que a gente conseguiu Uma pack Charm 5 Aparentemente é melhor Que a minha A minha espada Então eu vou usar ela Tá São balões de água Isso aqui Não só pra colocar água mesmo Não tem nenhuma utilidade Além disso Tá Ah, eu vou ser Ah, lascou, rapaziada Lascou Cadê o cara? Ele tá ali em cima? Se ele tiver ali em cima Tá de boa Se ele tivesse aqui embaixo Esse é problema Colocar uma capacete de diamante Aqui o que a gente vai fazer Com esse cara Tá Cadê o cara, rapaziada? Isso é a questão Cadê o cara? Vou tentar fazer uma ponte pra cá Não posso morrer, hein, mano Não pode pular em cima de mim do nada Ele não pôr em cima de mim do nada A gente tá safe Eu juro pra vocês Que eu passei sufoco ali em cima A gente catou alguma coisa Inútil Tá Fala que tem uma coisa boa Uma espada melhor que a minha É melhor que a minha Eu tenho que sair daqui urgente, velho Isso eu tenho que fazer Eu tenho que sair daqui urgentemente Porque O cara tá aqui do lado, rapaziada Lascamos, né Lascamos Tá muita flecha explosiva nele Muita flecha explosiva mesmo Tá Acabou nossas flechas explosivas Ele tem essa bola de fogo Porque ela é muito roubada mesmo É tipo, mano Ela não é um pouco roubada Ela é muito roubada Vou sair pra aquela ilha lá Espero que eu consiga ir Não vou conseguir Não vou conseguir Não vou conseguir Ah, mentira, rapaziada Morremos O cara jogava muito bem, velho Pra ser sincero O cara botava o cosita em tudo E nem faltava o seu Ele faltava mais dois Aquela parte tava muito difícil Mas bora pra essa próxima aqui Mano É muito insano esse modo Lucky Block Eu posso gravar vários vídeos pra vocês Eu curti muito jogar Achei bem mais difícil Que os calórios normais Pra falar a verdade E, velho Eu recomendo muito que vocês tenham jogar Como eu já falei antes, mano Beleza Vamos tentar ganhar essa partida aqui Foi Eu vou bem Mano E tipo, uma coisa que eu percebi É que tem uns kits aqui Só que eu acho que eles não funcionam Porque eu peguei um kit Que era pra me dar uma armadura de diamante E não funcionou nada, cara Tá O que que isso faz? Tá Eu tenho que colocar O cara ali Ah, o cara tacou Um porco Não entendi nada, velho Eu, sinceramente, não entendi nada Essa bota Bota fogo Esse fogo é foda Bota fogo Eu não gosto disso Tá Smite control Ah, tá Consegui tacar uma Negócio nesse cara Eu posso fazer nada com isso O que que isso faz, mano? Ah, eu coloco no chão e não vira inútil Beleza Eu não entendo até agora Como é que eu tô falando Esse negócio aqui Parece de dança Não sei também Tá Cadê um peitoral? Safe Vamos descer aqui embaixo Pra ver que a gente consegue Tem que quebrar na mão Aparentemente, velho Tá trar herdado Nesse modo aqui Mano, me fala aí Você já viu outro youtuber Trazendo esse modo aqui? No Brasil eu ainda não vi nenhum youtuber Trazendo o modo Lucky Block Vocês já viram, mano? Comenta nos comentários aí Só pra ter uma Fazer uma pesquisa rápida Tá, esse aqui é da hora É melhor ainda Beleza Então a gente tá um pouco Forte, digamos, né? Acho que dá um pouco Pro gasto Então o que a gente vai fazer Aqui agora? Tá, mano Vou tentar atacar Aquele cara ali Aquele cara ali Com a minha arma Minha arma não tá funcionando Ela quebrou, rapaziada Vou tentar ir pro meio, então Tá, tamo safe Tamo no meio já Vou catar os mais Tem mais rápido que eu consegui aqui Quero catar mais um baú só E eu vou subir uma torre Pra ficar lá em cima Armando Lucky Block Beleza Vai tentar me matar Ele vai tentar me matar Não conseguiu, ainda bem Ainda bem que não conseguiu Vim atrás de mim Agradeço por isso, cara Mas acho que ele não vai desistir De mim, rapaziada Não vai desistir Ele tá subindo aqui em cima, não tá? Ele só tá quebrando Lucky Block Ele desistiu, aparentemente, de mim Tá Vou atacar esse aqui pra ele, ó Cara, pode ficar com isso aí Vou dar essa armadura pra ele Vai que ele não tem, né? Aí meus zumbis vão atacar ele Que bom É o Kabum só O Kabum vai tá suave Tá suave Vou ficar aqui em cima Ah, isso aqui Ah, isso aqui é só que spawn a ovelha Beleza Tentar ver o que que isso dá Deu nada Deu o que? Lascou, lascou Rapaziada, lascou Tá A gente já tô vivo Beleza Parece que mais rápido possível Deu uma lagadinha ali pra vocês verem, mano Esse modo é meio pesado Então, se você não tem um PC muito bom, cara Espero que você Reduza um pouco as configurações aí Porque não é muito fácil Não, isso aqui faz o quê? Meu Deus É do mal isso? Ou é do bem? Eu acho que é do bem Não tá me atacando ainda Então, aparentemente, é do bem Eu assustei demais Nossa senhora Eu não sei O que que é do bem O que que é do mal Nesse modo mais, velho Abri Lucky Block Eu não posso ficar tão perto É Esses melões são muito bons Não, 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 não Tô safe, tô safe, rapaziada Esses melões são muito bons Que eu posso tacar no cara E eu quase me matei Porque eu taquei mais de uma vez Mas você tem que tacar um de cada vez, ó Meio que você arremessa lá Não vou conseguir arremessar no cara Porque ele tá muito longe Mas beleza Essa Lucky Block aqui É especial, se eu não me engano Tá Tem chuva de Mano, é chuva de TNT Eu vou tacar esses vodos de água aqui Porque se eu cair Pelo menos vai ter água Eu espero, né Tá, vamos catar isso aqui tudo, rapaziada Beleza Mano, eu tenho que acabar essa partida aqui E ganhar, na moral Se eu ganhar essa aqui Vai ficar como? Só a piseira Mano, tá Ixi, eu quebrei uma Lucky Block Em cima de outra Lucky Block Que era Uma madeira Aí eu me compliquei, né Beleza Que susto, mano Que susto esses zumbis Na moral, que susto Tá, a gente catou esse livro É o contrato? É o contrato desse livro? Não, é pro gradebook Eu vou usar ele Achei que era um contrato Que tem Tá, já tem uma poçãozinha Muito boa Vamos quebrar isso aqui A gente catou um cavalo Mano, eu preciso de alguma coisa Pra ir pro meio, velho Urgente, cara Agora eu vou chegar Um Ender Dragon aqui Eu não vou ter o que fazer, mano Então a ilha é muito pequena Tá, rapaziada O que eu posso fazer? Eu vou trocar isso aqui Vou tentar quebrar o mais máximo De Lucky Block Que eu puder Bora, mano Por favor, me dá Ah, ganhei, rapaziada GG, mano Tá com isso aqui no meu pé Eu podia ter ido pro meio assim Só que eu fiquei curioso, né Com medo Então, rapaziada Consegui matar os caras aqui Espero muito que vocês tenham gostado desse novo modo Deixa seu like pra mais vídeos assim E, mano Se vocês quiserem que eu trago O novo modo aqui de TNT também Vou mostrar pra vocês, ó Não vou chegar a jogar Mas é esse modo aqui de TNT Madness Deixa seu like aí Comenta na desk E um beijo E tamo junto E aí E aí